No vídeo seguinte vou mostrar como é possível efetuar a medição com o software Vector e vou mostrar como também é possível medir um grupo de micro-organismos. Vamos anular a seleção, vamos escolher qualquer, aleatoriamente, qualquer órgão. Vamos fazer a medição de um único elemento. Vamos medir outro, melhor outro aqui, outro elemento já, vamos medir este elemento. Temos este elemento e agora vamos para a parte da análise, aqui, vamos para a parte da análise e para ver a parte do micro-organismo, vamos aqui e aqui vemos o micro-organismo. Assim, com o software Vector, se quisermos medir um micro-organismo, temos de selecionar, por exemplo, esta candida. Vamos aqui e clicamos aqui para o medir. E temos de esperar, isto é normal no software Vector, temos de esperar e pegamos no elemento, no etalon e levámos-lo para a base de dados, ou seja, pegamos nele daqui e levámos-lo para a base de dados para o medir, para o incorporar como etalon na lista de órgãos para o poder avaliar. Na lista de órgãos para o poder avaliar. É normal que demore um pouco, normalmente demora um pouco. Clicamos aqui em fechar e depois olhamos para o nome Candida Saromises, ok? Agora vamos clicar em sair, clicar novamente em sair e aqui está, aqui está a candida. Vem, aqui está ela, nós vemos-la. Depois fazemos a medição, perfeito. Agora vamos medir apenas esta candida. Portanto, temos de fazer uma volta tremenda. Temos de fazer uma volta tremenda para chegar a este ponto. Depois, obviamente medimos o elemento, entramos na análise e aqui podemos fazer metaterapia. E depois cabe-nos a nós selecionar a função da lua. É assim que se medem os micro-organismos com o software Metatron, mas é preciso tempo para os medir um a um. A diferença é que existe a possibilidade de configurar o software vetorial que mostramos aqui e ver o que vai acontecer. Vou selecionar o protocolo expresso e agora no protocolo expresso vou obter uma lista de micro-organismos. Vai aparecer uma lista de micro-organismos. Assim, a configuração, quando configuramos o software do vetor, podemos colocar todos os micro-organismos. Aqui estão eles, podem vê-los. Vou descer aqui para fazer uma multilinha e aqui estão os micro-organismos. Então, qual é a grande vantagem de os poder colocar por ordem alfabética? E, por exemplo, se eu precisar de analisar, por exemplo, várias cândidas, vou aqui às cândidas e faço uma medição. Primeiro vamos anular a seleção e vamos medir algumas cândidas. Vamos medi-las. Podemos medir um grupo de micro-organismos e depois de medir um grupo de micro-organismos, obviamente vamos tratar esse grupo de micro-organismos, mas com a função Lua. Portanto, para isso, a explicação de como configurar este software está em nossos cursos, que você pode acessar em nossos cursos. Através do nosso WhatsApp, pode pedir as informações. E aqui agora a gente pode fazer... Ah, é muito importante, primeiro a gente vai fazer aqui, deixar a opção Lua marcada aqui, a gente sai e aqui, como todos esses elementos estão marcados, a gente clica aqui em autoterapia e ele vai fazer terapia para... Um grupo de elementos com a função Lua. Observem como um elemento mede... Ah, desculpe, já mediu, agora está a fazer tratamento. Ele está a tratar um grupo de elementos, mas com a função Lua. Aqui estamos a ver o tratamento. Ou seja, configurando o software vetorial, podemos colocar um grupo de micro-organismos no protocolo expresso e tratar um grupo de micro-organismos. A outra possibilidade seria também colocá-los num destes quatro casos. Portanto, temos a possibilidade de os colocar, pode ser no protocolo expresso normal, ou podemos colocá-los num destes casos. Tchau, 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 tchau.